Música Ele está de volta aprontando todas e criando a maior confusão Em um filme cheio de aventuras, esse carinha vai aprontar todas Dos mesmos criadores de férias de verão e super xuxa contra o baixo astral Um carinha bem peculiar Em todos os cinemas do grupo Severino Ribeiro Um carinha bem peculiar